OVILES FILMADO EM NEVADA, ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA 26 DE SETEMBRO DE 2020 OVILES FILMADO EM NEVADA, ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA OVILES FILMADO EM NEVADA, ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA OVILES FILMADO EM NEVADA, ESTADOS UNIDOS AVAJIT ÉN UNIDOS DA AMÉRICA OVILES FILMADO EM NEVADA, ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA Sim. Onde estão os outros? Eu não sei. Você está sério agora? O que é isso? O que é isso? Ele está na sede? Você viu isso? Já viu? Eu estou me впosando. O que BBB foi?